A CIDADE NO BRASIL 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 Assassinaram o camarão Começou a tragédia na nossa cidade Fim de sem vergonha é esse mesmo Tanto fez que até encontrou Pena que não deixaram ele pra mim Fala baixo ao delegado E eu tô com medo do delegado Eu falo na cara dele mesmo Quer ver? Ei, seu delegado Até que enfim estão limpando a cidade, né? Morte dura, hein? Morrer furado desse jeito Nesses casos o Zé Antônio teve mais sorte Porque o Zé Antônio deitou Dormiu No outro dia acordou e tava morto Quando acordou É Dona Merinda Dona Merinda Oi, seu delegado Ai, o senhor veio me ver Ai, que satisfação Que o senhor tá vedando Como vai, Dona Merinda? Vem, seu delegado Eu agora tô tomando uns remédios Que parece que eu voltei Pros meus 18 anos Parece bem que eu tô com pouco A senhora ouviu alguns tiros por aqui? Não, capaz E depois eu não escuto bem nos ouvidos, sabe? Porque é o drummo de bruxo Mas a senhora não ouviu nenhum barulho estranho? Ai, seu delegado Eu não escutei nada Eu não vi nada Eu não sei de nada Então, eu não posso falar nada, não é? Ah, vamos embora daqui Minha Merinda Mas o que será que o camarão tava querendo aqui perto da sua casa? Eu sei lá Esse homem sempre gostou de mim A gente sabe lá as coisas Oi Minha Merinda, o que que é isso, minha Merinda? Vai me dizer que a senhora ainda Ainda contribui Oi Oi Eu conto essas coisas pra você Que você é da minha família Eu tô com 86 anos Mas eu tô me sentindo agora tão bem Eu tô com um corpinho de mocinha As minhas pernas, precisa ver, ó As carnes tá firme Põe a mão Põe a mão, homem, pra ver Põe a mão pra ver Até logo, minha Merinda Não vai embora, homem Tem outras coisas pra mostrar Eu não quero ver mais nada Vai, por favor É claro Sim, quem provocou foi o Augusto E você, por que não quer falar? Porque eu não estava aqui, seu delegado O que o senhor quer que eu fale? E eles estavam armados? Não sei Eu não vi nada Eu já disse O camarão tomou uma surra danada E saiu daqui, fulo da vida Transtorno, coisa nenhuma, filho Se você for preso Nós arrumamos um advogado Pra sortar você Nós não temos sorte, hein Agora que nós estamos arrumando dinheirinho Já vamos ter que gastar Pode deixar, filho Pode deixar Eu gasto tudo o que eu tiver Vou vender todas as minhas coisas Mas você não vai ficar preso, não Você também não tem nada pra vender Mas o que eu tiver, eu vendo Galinha, pato, burro Dando tudo Mas preso Eu estava conversando outro dia Espera aí O advogado é meu patrão, aquele barbudo Mas o que é que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado Eu até encrenquei com ele O divórcio? O divórcio está virando a cabeça de todo mundo aqui Até a dona Dionísia Ela já começou com o negócio de querer engastalhar comigo aí Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona Tá bom É, poluído Você casa com ela, com o tempo você se acostuma Ah, quer dizer que está certo? Claro Amanhã prepare um cafezinho que eu vou lá na sua casa Pode ir Vou pedir a sua mulher em casamento Olha, você para com isso e não te medo do xadrez, ouviu? Ah, está vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco Ah